Olá, sejam muito bem-vindos a mais um conversa com o gestor aqui no canal da Genial Investimentos e hoje a gente vai falar de mais uma novidade na nossa plataforma, aliás, meio que novidade no mundo dos investimentos de um modo geral. Não nasceu ontem, mas ainda para muita gente é uma coisa muito inovadora investir em ativos digitais, por isso que a gente sempre quer trazer informação sobre isso para abrir a cabeça das pessoas, para desmistificar, tem muita fake news, tem muito blá 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 em torno disso, mas é o caminho para o futuro, por isso que a gente tem aqui na nossa plataforma e a gente está trazendo esse assunto aqui para a gente poder conversar. Então eu vou enfim apresentar meu convidado, é o Stefano Sergole, falei certinho? Perfeito. Ele é sócio e responsável pela distribuição da gestora Hashtex e essa gestora está trazendo dois fundos para a nossa plataforma. Já trouxe, acabou de estrear? Sim, não tem nem um mês ainda, já acabou de entrar, semanas. Então é um fundo para o varejo? Isso, o Discovery. Discovery, chama Hashtex Discovery? Hashtex Digital Assets Discovery. Tá, que investimento mínimo? Mínimo de 5 mil reais. 5 mil reais. E o outro é de pré-investidor profissional? Profissional, que é o Voyager. Que é investimento mínimo de 100 mil? Mínimo de 100 mil. É, e é para... Empresa de nerd, né? Então todos os fundos têm nome de expedição para a Lua, né? Ah, é? Ai, que maravilha. A Voyager é a que foi mais longe. Isso aí. Então, a gente vai explicar um pouquinho desses fundos, mas antes da gente entrar no detalhamento, primeiro eu queria que você falasse para a gente, há quantas andam investimentos em criptomoedas hoje. As pessoas estão mais abertas, elas estão mais receptivas e por que esse investimento está se tornando importante? Perfeito. Então, o que a gente coloca, Denise, é que na verdade a gente compara o fenômeno da blockchain como se fosse uma nova internet, né? Que é a internet do valor, né? A gente viveu, a gente vive até hoje a internet da informação e que foi uma internet super bacana, criou empresas super conhecidas como Google, Amazon e YouTube. e a gente vê agora uma internet nova, onde você pode escalar confiança e a partir daí você consegue investir nessas redes e caso essa rede expanda, o usuário que está posicionado nessa rede, ele tende a ganhar com essa apreciação. Então, começou com o Bitcoin, né? Que já tem 10 anos, não é uma coisa tão recente, mas criaram-se outras formas de você criar valor em rede que podem disruptar indústrias super conhecidas que existem hoje. Então, a nossa tese é que isso tende a virar uma classe de ativo com potencial maior do que foi a própria internet e que nesse momento da história é caro ter zero. É caro não ter nada? É caro não ter nada. Mas é para todo mundo? Eu vi que vocês têm, então, o fundo tanto para quem pode investir menos, é 5 mil, né? Se não me engano, 5 mil, ou até que tem muita grana. Então, é para todo mundo? É para todo perfil? Ou é um investimento ainda muito volátil, muito arriscado, que é só para gente mais agressiva, arrojada? Perfeito. Acredito que sim, ele seja para todo mundo, mas a gente define que o tamanho dessa alocação, ele tem que ser proporcional a essa volatilidade, como você bem pontuou. Então, a gente define que tem um número mágico entre meio ou, no máximo, 3% do patrimônio do investidor, ele deve ser alocado, né? Então, é volátil, também é uma grande oportunidade, mas não é para você colocar uma alocação de caixa de curto prazo no nosso fundo, tá? É um viés mesmo de longo prazo, não pode passar de 3% do que o cara tem de patrimônio, mas não é para ter zero. Tá. E o que que garante, é uma pergunta sempre recorrente, eu queria ouvir a sua opinião, assim, o que que garante o valor das criptomoedas, já que não é um banco central que está lá falando, ó, esse dinheiro aqui vale, esse dólar aqui vale, esse real vale. O que que, quem garante esse valor? Legal. A palavra-chave para uma rede prosperar é adoção, né? Então, o que, a analogia que a gente faz é que o ativo digital, ele funciona como se fosse um título de um clube, né? É, então, ele performa muito parecido com uma commodity, se fosse uma commodity digital. Se essa rede, ela tiver demanda, né? Se ela tiver um serviço ou um produto atrelado a ela, que demande mais usuário, ela tende a apreciar, né? Ao mesmo tempo, se essa rede não tiver nenhum serviço ou um produto agregado a ela, ela não vai ter demanda de uso e ela tende a cair. Então, é, o próprio da Modaran, ele fala, né? Que, é, digital assets, eles não devem ser valorados, né? Eles devem ser precificados. Então, trabalha-se muito parecido com uma commodity digital, né? O petróleo é 150 dólares, o petróleo é 150 dólares, é o petróleo é 150 dólares, né? É oferta e demanda. É, então, o valor de uma rede vai ser muito, vai ser diretamente proporcional ao número de usuários que querem aderir. É, e existem blockchains hoje que tem, é, casos de uso totalmente diferentes do caso de uso de moeda, que é fascinante e polêmico, que é o caso do Bitcoin, né? Um exemplo que a gente usa muito em reunião, é, tem uma blockchain chamada Brave, que ela quer desconstruir o modelo do browser padrão, do Google Chrome, né? Então, qual que é o modelo de negócio do Google Chrome, né? Então, ele é, é uma ponte aí para os usuários conseguirem surfar a internet, né? Mas enquanto você está usando a internet, às vezes aparece uma propaganda lá, aparece lá toda, ali, toda a solicita para você, você não teve nenhum agerenciamento sobre ela, e o próprio Google Chrome, ele consegue, é, ter acesso ao teu comportamento em rede, isso enriquece os motorzinhos de inteligência artificial. É, agora, essa propaganda, ela simplesmente aparece para você. No caso do Brave, ele funciona como um browser puro. Então, ele fala assim, Denise, posso te mostrar uma propaganda? A partir do momento que você autoriza, você recebe um incentivo, você recebe um negócio chamado, um token chamado BAT, que é o Basic Attention Token. Isso é transformador, porque quem gera valor na rede recebe um incentivo. Então, ela não começa com a base de usuários que um Google Chrome, qualquer outro browser relevante detém, mas ela começa com um DNA melhor, porque hoje, você recebe lá um monte de propaganda quando você está usando a internet, você ganha zero. No final, esse valor é revertido totalmente para a empresa que centraliza esse negócio. E a nossa tese é que essa nova internet, que é a internet do valor, ela permite criar valor de uma forma diferente e descentralizada. E é por isso que a gente entende que você tem que ter um pedacinho disso, né? Imagine um momento que o próprio Google Chrome seja disruptado por uma rede. Você pode ter acesso a isso. Mas essas moedas digitais, elas vão algum dia ser usadas como moedas mesmo? Porque elas entraram como uma moeda, mas é um ativo de investimento, não é? Perfeito. E a gente gosta mais dessa sua definição, né? A gente gosta mais de ativo digital, né? Tanto que o nosso índice, ele se chama Hashdex Digital Assets Index, né? Então, é um ativo digital. E o ativo, ele tem o valor atrelado ao que o mercado precifica para ele, né? Então, a gente já quer desconstruir essa tese de moeda. Porque a moeda, ela realmente implica, né? Um banco central, política monetária, meta de inflação. E a gente entende que isso aqui é um play de rede, né? E se essa rede, ela cria valor, o participante que quiser entrar, ele vai precisar desse ticket de entrada, desse título desse clube para poder participar. Então, sim, o ativo digital, ele tende a ter liquidez e ter valor, mas ele vai ter uma dinâmica um pouco diferente de moeda. Tá. Vamos explicar, então, um pouquinho. Você falou do índice. Legal. Então, eu queria que a gente te explicasse o seguinte. Primeiro, vocês criaram um índice que acompanha 13 moedas digitais. É, o índice dinâmico. Hoje, ele está com 13 ativos na carteira teórica, mas ele é um índice dinâmico, né? Então, a nossa ideia é como ainda não... é uma classe de ativo gestacional, né? Ela está muito no início. A gente acredita que a melhor forma de ter exposição é comprando todo o mercado, né? Então, é como se fosse um S&P 500 ou um BOVA11 ou qualquer outro índice de representação de mercado. Então, a gente criou uma metodologia proprietária que define o que é mercado e os nossos fundos replicam essa carteira teórica. Tá. Então, esse... o fundo tem as 13... no momento, pode mudar, você falou que é dinâmico, mas no momento seriam as 13 principais moedas digitais hoje no mercado. Exato. Então, os critérios de elegibilidade do índice são quatro. Então, o primeiro deles é a exchange, né? Então, para quem não sabe, a exchange é o gateway para você trocar a moeda fiduciária para o mundo de cripto, tá? Então, a gente define o que é uma exchange de grande reputação, tá? Então, basicamente, ela tem que ter uma política de know your customer muito forte, uma política de contralavagem de dinheiro bastante forte e fundadores e funding, financiamento que a gente consiga saber a origem, tá? Então, hoje tem dezenas de milhares de exchanges, né? Então, a barreira de entrada para fazer uma exchange é mínima, né? Qualquer computador, acesso à internet, você pode criar uma exchange. Então, dessas milhares de exchanges existentes, a gente tem conta com 11. A gente só opera os ativos que estão nessas 11. Esse é o primeiro filtro. O segundo filtro é com relação à custódia, tá? Então, a gente como gestor, a gente não fica com a chave privada, né? Que é o código, né? Referente a cada posição dos investidores, elas não ficam com a gente, elas ficam com custodiantes externos. Esse é o filtro número dois. O terceiro é liquidez. Então, cada ativo, ele tem que ter no mínimo 4 milhões de dólares de liquidez diária nos últimos 30 dias e o último é market cap. Então, é o valor de mercado. A coin, ela tem que ter no mínimo 0,25% do valor de mercado representado pelo índice no início, naquele filtro lá das 11 exchanges. Está perto de 300 bi hoje. Tudo isso está disponível no nosso site também. Então, vocês criaram esse índice das principais moedas e criaram um fundo no exterior, nas caimã, replicando 100% de cíntese. Exatamente, exatamente. Aí, mas o que vem para o Brasil, que nós aqui no país temos acesso, não é esse... Não, né? O que tem a CVM, tem toda uma regulação. Perfeito. Que não pode ter um fundo 100% de cripto, né? Perfeito. Então, por exemplo, esse fundo varejo, quanto dele é de criptomoeda? Até 20%. Isso é porque a CVM determinou? Isso é uma determinação de mercado para o investidor de varejo conseguir ter exposição. Então... Com você, você acha que podia ter até mais, né? Poxa, eu tenho. Eu tenho posição lá fora, lá, que é um fundo de 90% de vol. Tem que ter estômago. É. 90% de volatilidade? 90% de vol, é. Então, esse de 20%, também a volatilidade é muito grande, mesmo com 20%? Sim, perto de 16%. E o resto é de renda fixa? É. Então, basicamente, até 20%, então, comprando o fundo Master lá fora e aqui LFT ou fundo de renda... algum veículo de renda fixa de longo prazo. Tá. Vocês têm o índice há quanto tempo? O índice, ele tem... ele foi lançado em setembro do ano passado. Tá. Tá. Uma coisa que é relevante pontuar, Denise, a gente foi... Recentemente, a gente fechou um acordo de distribuição com a Nasdaq. Então, a Nasdaq foi uma vitória bacana para a gente. Então, a Nasdaq, ela distribui nosso índice. Até nos celulares, no iPhone ou outro celular, você colocar Hashtack ou HDI, né? Que é Hashtack Digital Assets Index, que você consegue ver nosso índice. A nossa tese como companhia é criar mesmo a referência de mercado, né? Você pega no elevador, você vê lá, o Bovespa subiu 10, né? O S&P caiu 5. A gente quer ser a referência de mercado. Porque hoje não existe um índice, assim, de destaque internacional. Nesse formato, não. Até meus sócios voltaram ontem de Nova York. A gente tem uma reunião de novo com a Nasdaq para avançar e, de repente, colocar o selo deles com a gente. Então, a gente está super entusiasmado, né? Você me perguntou nisso. Como é que o mercado está vendo isso? Ele amadurece a cada dia, né? O projeto da Libra, do Facebook também, que é super relevante. Puxou bastante o preço do Bitcoin. Então, é um momento muito bom para ter alguma posição. Eu estava reparando no site de vocês que ele não é assim. O fechamento de hoje é assim, das últimas 24 horas, né? Porque tem toda hora, tem movimento que não para. Ele não para. E, para mim, né? Acho que antes de eu me juntar à companhia, eu fiquei quase 12 anos no mercado financeiro. Eu era operador do Pactual, né? Eu operava dólar, né? Eu operava índice futuro, operava um pouco de DI. E, de repente, você encontra um mercado que não para, né? E que você tem N bolsas para você marcar preço, é bem emocionante. É bem diferente. E esse outro índice, perdão, o outro fundo que é para investidor profissional, quantos por cento que tem de... Esse aí é 100%. É o Voyager, ele é... Ah, ele é 100%? Ele é até 100%. Ah, então, para o profissional, a CVM... Sim, sim. A CVM, ela demanda exposição indireta. Então, o meu fundo local, ele compra a cota do meu fundo lá fora. Mas compra... Ele está 100% nas cotas do seu fundo. Perfeito. Perfeito. E o outro está 20%. E agora vocês vão lançar mais um terceiro intermediário. A gente está para lançar agora, né? E vai trazer para a Genial, né? Não, sem dúvida. Ele já está no forno. Já está no forno. E, na minha humilde opinião, esse é um dos produtos mais legais da companhia, que a gente consegue dar exposição até 40% para o investidor qualificado, com investimento mínimo de R$25 mil. Então, seria um fundo aí de uns 30 e pouquinhos de volta. Então, de setembro para cá, esse fundo de varejo, ele existe também desde setembro, junto do índice, não? Então, o fundo lá... Ele recebeu um pouquinho de desempenho. É, então, a gente está... Vou pegar o year to date... Do acumulado do ano, né? Do acumulado do ano, né? Pegando um pouco da referência do que a gente tem fora, dado que o fundo é super recente. A gente está perto de 90% nominal. 90% de ganho no ano? É. Ah, bastante coisa. Tem muita volatilidade, mas também quem aguentou o tranco... Muita volatilidade. A gente estava acima de 100 agora e no agosto fechado a gente entregou 8,5%. Mas, assim, a nossa tese é que com a alocação no volume correto, o ganho pode ser muito maior. Então, todo mundo fala, né? O Bitcoin estava a 20 mil dólares e caiu para 3,300, mas ele valia 6 centavos. Então, eu acho que... E ele é só um use case de ativo digital como ativo, né? Para você ter retorno. Como o nosso índice é dinâmico, a nossa tese é da exposição à criatividade, né? E a capacidade de geração de valor que a blockchain, né? A possibilidade de você criar ativo de forma aberta vai trazer para o mercado. Então, assim, não pintaram os cases de Google, de Amazon, de cripto ainda. A gente está muito no início. E a nossa tese é dar exposição a uma classe de ativo que está nascendo. E já tem alguma outra moeda forte como o Bitcoin ou perto? Porque a gente que é leigo ouve falar muito de Bitcoin e ouve falar pouquíssimo das outras. Tem alguma outra que está ficando grande também? Eu, humildemente, eu sou muito fã do Bitcoin, não teria como não ser. Mas a segunda maior é o Ethereum. Ela já é bastante grande e ela tem uma dinâmica totalmente diferente do que é o Bitcoin, né? Ela é como se fosse uma rede descentralizada para você programar contratos, né? O smart contract, como a rede fala. Eu, pessoalmente, sou muito fã desse modelo do Brave, né? Onde você consegue rentabilizar a sua atenção na internet, que hoje você ganha zero. Enquanto você está surfando na internet, você fica vendo uma propaganda, é tempo que você está jogando fora, né? Que, em teoria, está remunerando os donos do browser, tá? Uma outra que eu gosto bastante, para efeito de explicação, são as blockchains que eles querem disruptar armazenamento de dado. Então, a gente usa hoje em dia o Amazon, o Dropbox, o Google Cloud para armazenar arquivo, né? Que é super inovador, eles acabaram com o HD. Não sei se todo mundo aqui lembra, mas existia um negócio chamado HD para você armazenar arquivo. E hoje você, através da internet, dessas empresas de software, você não precisa mais de um tijolão lá para acessar foto da família. Existem blockchains, três delas, Cia, Filecoin e Storage, onde eles, de maneira descentralizada, eles criam um protocolo para que você consiga armazenar seus arquivos. E, por exemplo, imagina, sei lá, no teu smartphone, você tem 20% da tua capacidade de armazenamento do teu iPhone e você não usa, tá? Tem um servidor aqui na Genial que está parado, que você não está usando. Você pode alugar esse espaço para essa rede e essa rede, ela vai te remunerar no ativo digital dela e a gente, como usuário, vai poder fazer pelo de arquivo muito mais barato do que o modelo centralizado. Então, Carla, só para ver se eu entendi. Então, essas moedas também são ligadas a esse tipo de serviço? Exato. Então, é uma criação de valor em rede. Então, realmente está deixando de ser moeda mesmo para virar uma outra coisa, virar uma empresa digital. É uma classe de ativo. É uma classe de ativo. É uma classe de ativo. Se você tem commodities, se você tem ações de qualquer forma ou corporate bonds, isso vai ser uma classe de ativo que hoje ainda é ativo digital e mais para frente ela ainda deve ser segregada, inclusive. Então, ela cria valor de uma ótica diferente que é a ótica de alavancagem e de equity que a gente conhece, onde tem dívida, onde tem um coração central ali. Tem um dono da empresa e os colaboradores orbitam nesse centro, seja via bônus, seja via participação societária ou alavancagem. Aqui é em rede. É aberto e tem o potencial de escalar muito maior. Então, você aí de casa, que ficou animado para investir nos fundos, eu vou deixar aqui na descrição o nome dos fundos. Legal. Porque ele tem a primeira palavra igual, que é o nome da gestora e muda depois e tal. Eu vou deixar aqui o nome dos fundos, vou deixar também o nome do índice. Ótimo. Tá. E se você ainda não se animou, é o seguinte, pelo menos é legal acompanhar. Exato. É ver essa mudança, ver essa evolução, senão depois a gente fica para trás igual uns velhinhos que não sabem o que está acontecendo no mundo. Então, mesmo que você ainda não esteja preparado para entrar no ativo desse, legal você ter ficado até agora aqui no vídeo para você poder aprender para onde está caminhando o mundo dos investimentos misturando com o mundo da tecnologia. Legal. A gente investe muito em conteúdo, tá, Denise? Então, a gente tem o nosso time de research, ele fica na Califórnia, o Davi Lawan, que é nosso sócio. Ele foi do mercado financeiro tradicional, foi seu site do BBA, seu site do JP Morgan, de research. E ele saiu do mercado e foi para a Stanford só para se dedicar a ativo digital. Então, o que é legal é que a gente consegue falar desse tema super novo, mas numa linguagem tradicional de mercado financeiro. É a nossa missão mesmo, se eu tivesse que resumir a missão da Hashtex como companhia, é fazer essa ponte mesmo entre o mercado financeiro tradicional e essa classe de ativo, que ainda que é polêmica, ela também é fascinante. Eu também acho, concordo com você. Obrigada, viu, Stefano? Tá bom, é um prazer. A você, muito obrigada. Então, além das informações que eu vou deixar aqui, vou fazer mais um pedido. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. E quem gosta de podcast, esse programa está em podcast e vários outros da Genial também. Um beijo e até a próxima.